Minha antiga porcelana num vazinho transformei Uma ideia tão bacana e suculenta eu plantei Essa peça é um bolinho com detalhes em dourado Enriqueceu o meu cantinho e ficou muito iluminado Música Música Sejam muito bem vindos Ah como as suculentas são lindas, delicadas e charmosas Elas trazem encanto em qualquer ambiente Exigem poucas regras, se adaptam e ficam maravilhosas em qualquer vazinho Imaginem porcelanas Elas ficam simplesmente um espetáculo Vou apresentar 17 peças incríveis com suculentas e cactos É impossível não se apaixonar E no final deste vídeo vou montar um mini jardim com cactos também em porcelana E o melhor, sem furar a peça São muitas dicas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Se vocês ainda não são inscritos no canal Se inscrevam E aí 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 Lembre-se que todos os vazinhos estão sem furos Portanto, eles precisam, portanto, eles precisam ficar embaixo de uma cobertura E receber muita claridade Ou de preferência, o sol da manhã E aí 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 Realmente são vasinhos muito graciosos. Vejam que além de xícaras, esses vasinhos também ficam perfeitos com bolinhos, jarrinhas ou açucareiros. É mais uma forma delicada e bem charmosa de fazer decorações elegantes com suculentas e cactos. Para plantar suculentas e cactos utilizando porcelanas é muito fácil. Vocês não vão precisar nem fazer os furos para drenar a água. O segredo são as pedrinhas no fundo do vasinho. Pois se regarem um pouco a mais, a água acumula no fundo e não fica em contato com as raízes. Na dúvida, reguem apenas quando o substrato estiver totalmente seco. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ficaram lindos demais, não é mesmo? Então aproveitem e reutilizem também porcelanas antigas ou até mesmo novas para cultivar suculentas e cactos Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem um joinha Muito obrigada e até a próxima semana!